O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da Associação Brasileira de Construtoras que queria anular uma norma adotada pelo governo do Distrito Federal para reajustar contratos de obras públicas. Em 2012, o governo do Distrito Federal adotou uma norma de reajuste de contratos que determinava a necessidade do pedido prévio por parte das empresas de eventuais alterações de valores. A mudança não foi aceita pela Associação Brasiliense de Construtoras, a ASBRACO, que entrou com mandado de segurança contra o GDF, alegando que a norma provoca prejuízos às empresas com contratos vigentes com o governo. A associação pediu a correção monetária automática, conforme previstos nos contratos inicialmente firmados. De acordo com este advogado, uma prática comum em contratos entre órgãos públicos e empresas terceirizadas é adicionar uma cláusula que garante o reequilíbrio econômico-financeiro, prevendo índice de inflação, mudanças ou gastos extras em obras, por exemplo. Se o contrato não tiver hipóteses específicas, porque às vezes os contratos preveem as hipóteses de pedido de reequilíbrio, se ele não contiver hipóteses próprias, você pode pedir um reequilíbrio quando acontece um fato que não foi previsto pelas partes e que altere de forma substancial o equilíbrio inicial e que nenhuma das partes tenha assumido o risco, porque também pode acontecer de uma das partes assumir esse risco, já antes do próprio contrato. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o juiz alegou que não cabe mandado de segurança contra a norma adotada pelo governo, já que ela teria apenas conteúdo opinativo e foi divulgada depois de uma consulta à Secretaria de Obras. A associação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento do TJDF. Os ministros lembraram, inclusive, outros casos julgados pelo tribunal que confirmam esse entendimento. O advogado diz que o STJ não entrou no mérito da causa, mas manteve a jurisprudência da corte que, neste caso, não cabe mandado de segurança. Eu diria que tem três caminhos. O governo passa a seguir as leis e os contratos e cumprir com o que está previsto e, portanto, dar o reajuste automaticamente. Ou, se ele não fizer isso, o que é lamentável, a associação pode entrar com uma nova ação, só que, desta vez, contra o ato do governador, para tentar forçá-lo a cumprir de forma geral com as leis e com os contratos. Ou, cada associado e, portanto, cada empresa ou cada particular que tenha contato com a administração pública pode pedir individualmente o seu reajuste. Legenda Adriana Zanotto